Carnaval 2025, na quadra da Tijuca, está a Juliana, que é passista, é isso? Eu acho que tinha que ser musa, mas é passista. Olha, eu sou passista com muito orgulho. Tijuca, meu bairro, nascida e criada. Muito, muito feliz de fazer parte esse ano. É o sonho de ser musa? Sempre, sempre, sempre tem. Mas muito feliz como passista. Uma vida de passista, tem que frequentar sempre as quadras. Qual a tua frequência? Você ensaia? Como é que é a Juliana, passista dentro da Tijuca? A gente vê a diversão, mas por trás disso tem muito comprometimento, tem muita seriedade. Saio semanal, às vezes dois por semana, o ano inteiro. Mas a gente vem com prazer, vem com vontade de fazer isso acontecer. E além de passista, quem você faz? Você estuda o quê? Eu já sou formado, eu sou advogado. Tá bacana. Sou, sou. A gente vê algumas versões. Mostra o que essa advogada sabe fazer. A gente vê algumas versões. A gente vê algumas versões. E aí a gente vê algumas versões. ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau.